Você quer participar do maior grupo de descontos em tecnologia do Brasil? Venha para Desconto Gamer, a melhor equipe de especialistas que vai te ajudar a adquirir o que você mais precisa. Então, tá esperando o quê? O link para fazer parte deste grupo está na descrição e no comentário fixado logo abaixo. Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje a gente vai trazer o jogo Cyber System Shockman Zero. A gente já trouxe aí uma coletânea desse jogo aí da série Cyber Citizen. Então a gente já jogou um pouquinho. Vou deixar aqui nos cards, aqui do lado, é, aqui do lado. Vou deixar aqui no card o link aí para esses vídeos. E a gente vai jogar essa nova versão agora do Cyber Citizen Shockman Zero. Sim, agradecer a Rata Laika Games por ter nos enviado a chave desse jogo para que a gente pudesse testar e trazer, mostrar esse jogo aqui para vocês. Lembrando que esse jogo está disponível para Xbox One, Xbox Series, Playstation 4, Playstation 5 e Nintendo Switch. Tranquilo. Galera, falar uma coisinha para vocês, cara. Você está aí, cara. Vamos comprar, vamos lá fazer aquela compra, comprar o jogo. Está com promoção na Steam aí. Está com promoção na Playstation. Está com promoção na Xbox Live. Está com desconto, está com promoção aí na Nintendo Shop. Cara, mas você fica naquela, pô, não tem que comprar aquela coisa. Eu tenho que comprar aquele jogo, mas aí aquele jogo está um pouquinho mais caro. Não está muito no meu orçamento. Calma, calma. Eu vou te ajudar agora. Nossa parceira aqui do canal, está vendo aqui que está aparecendo aqui, ó. Ó, aqui, aqui embaixo. A nuvem. Sim, a nuvem. Ela tem gift card, cara. Vocês podem adquirir o gift card de vocês. Não importa a loja. Xbox, Playstation, Nintendo ou Steam. Cara, você comprou seu gift card lá, você pode comprar de forma parcelada. E aí, meu amigo, aproveita na promoção. Então, aquele jogo que você acha que está muito caro, você comprando gift card, você meio que vai comprar o jogo parcelado. Por que você vai comprar o gift card? Com o valor do jogo, você vai lá, comprou seu jogo, você já vai ter o seu jogo e vai pagar de forma parcelada, tranquilão lá, a nuvem. Facilita o seu pagamento e facilita a sua vida. Então, cara, não perca tempo e garanta já o seu gift card, nossa parceira na nuvem. O link está aí na descrição. E é isso, pessoal. Então, voltando aqui ao que a gente estava falando antes. Cara, esse jogo aqui, Joguinho de Aventura Plataforma 2D, como vocês sabem, é o maior jogo de plataforma. Então, a gente vai testar aqui, como sempre faço. Acabei de instalar agora. Não joguei nem nada, 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 nada de gameplay dele. Só vi o trailer só. Então, a gente vai jogar e conhecer o jogo aqui junto com vocês. E se é a sua primeira vez que está chegando aqui no nosso canal, está vendo aqui esse vídeo, esse louco falando aqui sobre jogos aqui para vocês. Então, eu vou pedir para você fazer aquele combo que eu peço em todos os vídeos aqui do canal. Você vai se inscrever no canal, clicar no gostei, clicar no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E também vai compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp e do Telegram. Fazendo isso, você vai ajudar bastante aqui o nosso canal para que a gente consiga cada vez mais trazer esses jogos aqui para que a gente mostre para vocês. Jogos que vocês não vão ver em nenhum outro canal somente aqui. Valeu! Então, galera, sem muita conversa, sem muito mimimi, solta a vinheta aí e vamos para a gameplay. Estamos de volta, pessoal, aí, Rata Laika Games. Vamos lá, vamos testar esse jogo aqui. Aqui tem os idiomas, inglês ou japonês. Vamos jogar em inglês, fazer o que. O japonês não vai entender nada. Opções, tem controles, vídeos, cheats. E, ó, posso habilitar cheats, ó, invencibilidade, one hit kill, easy mod, altern... Ih, vai embora. Normalmente jogos da Rata Laika, cara, eles são bastante fáceis, então, as conquistas fáceis, fáceis, fáceis. Então, vamos ver a lista de conquistas aqui. Eu não sou muito de conquista, não, vocês sabem, mas são 17 conquistas aqui. E aí, ó, tranquilo, ó. A maioria das conquistas aqui, ó, acima de 50% de conclusão, ó. Então, é aquele jogo para você fazer aquela conquista fácil, fácil, fácil. Tá? Vamos lá, vamos começar o jogo aqui, vamos ver o que a gente consegue de conquistar. Só nessa primeira... Nesse vídeo aqui que eu vou gravar para vocês. Tá? Start Game. O jogo é um gráfico pixelado, né? Parece que é um jogo do Nintendinho. O jogo já tem até modo cheat ali para você jogar tranquilo. Ah, tá. Ah, eu posso acelerar aqui, ó, no RT e LT, ó. Mas só que buga o áudio fazendo isso. O áudio está de boa, a gente não está tão alto. Tá? Ó, a gente controla pelo D-Pad ou pelo analógico. O A pula, o X dá soco, o B por enquanto nada, o Y nada, RB nada, LT acelera, né, o tempo. LB nada, RB nada, RB faz o retorno, né? Ah, ele volta. Ah, tá. Caso vá cair num buraco, eu posso voltar. O rapaz, eu posso fazer o quê? Ó, volta aqui, ó. Ó, muito bem. Ah, peguei o ouro, agora estou entrando aqui no fliperama, né? O fliperama é uma moda antiga, né? Lá da década de 90, né? Por enquanto eu não perdi nenhum life. Não dá pra passar, vamos pra cá. Ah, se eu segurar, eu mando o Kamen Hamirra ali, ó. O Hadouken. Bora, passei aqui tranquilo. Perdi dois, dois, dois barreiras de energia. Ah, peguei a pilha. eu peguei um super nintendo ali o ouro nada nada o cara jogou a picareta na minha cabeça peguei ali a bateria deve ser o boss agora é o que foi tranquilo o jogo de jogar gente o controle responde rápido lembrando que estou jogando aqui a versão de xbox está e aí bora passei de mais uma parte tranquilo e aí 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 e tranquilo ó e cadê bateria não tem bateria e aí eu tenho que bater nessa mina e aí e aí e já foi e já falou que eu dei mole nos outros carinhas ali e ficou complicado de passar passam pelo primeiro boss tranquilo é um joguinho bem de boa gente um joguinho bem de boa para você jogar assim ah quero um joguinho mais tranquilo que não só andar bater e passar tranquilinho e aí e bem coisinha de super nintendo mesmo e deixa eu passar aqui ó aqui tem que eu tiver acelerar ó e tomando essa parte conversa a gente pode acelerar e aí eu sabia que pô tá muito na cara que ia sair um carinha daí e aí 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 O que é isso? Opa, aumentei mais um, ó Borboleta Ah, vambora, não preciso te matar O jacaré Ah Toma Opa, bateria gigante É chefe agora? Ih, de boa é isso aqui Pronto Passei É bem de boa, pô Conquista aí, tranquila Aqui a gente acelera na hora da conversa E é isso Pessoal O joguinho é esse aqui Cyber Citizen Shockman Zero O jogo está disponível, como eu já falei Para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series E Nintendo Switch E Nintendo Switch Deixa eu ver se para PC também está Talvez eu não falei Besteira Que vai ter aqui Que vai Deixa eu só confirmar aqui É isso mesmo Xbox One, Xbox Series Playstation 4, Playstation 5 E Nintendo Switch Não está para PC Então é isso pessoal Agradeço vocês por terem assistido o vídeo até aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau